Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver mais alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! O caráter de uma pessoa é a sua personalidade, como as pessoas são por dentro. Quando a gente descreve uma pessoa, a gente pode mencionar como ela é por dentro. Repita as frases em inglês. Ele não é um adolescente esquentado típico. He's not a typical hot-headed teenager. He's not a typical hot-headed teenager. Ela estava muito esquentada para pensar direito. She was too hot-headed to think straight. She was too hot-headed to think straight. Pareciam calmos. They seemed calm. They seemed calm. Devemos manter a calma. We must keep calm. We must keep calm. Eles parecem sensatos. They seem sensible. Você acha que ele é sensato? Do you think he's sensible? Do you think he's sensible? Ele é um menino temperamental. He's a moody boy. He's a moody boy. Esse é um grupo de pessoas temperamentais. That is a moody group of people. That's a moody group of people. And that's it for today. Thanks for watching. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de hoje de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o seu inglês. E nos siga também no Instagram, Facebook e podcast Melhore o seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.